Olá mundo da costura, todo mundo que costura. No dia 3 do VEDA, você vai aprender como fazer o bolso colete. É esse modelinho de bolso aqui, muito usado para blazer. E eu vou ensinar para você o modelo assim, tá? Com um vivo. Dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui a frente da peça, tá? O meu tecido é muito parecido frente e avesso, então eu fiz esses risquinhos aqui para vocês identificarem quando estiver pelo avesso. Essa aqui é a frente da peça e esse aqui é o fundo do bolso. Eu vou trabalhar o avesso do fundo do bolso, tá? Esse lado aqui, junto com o direito da frente da peça. Eu vou posicionar o fundo do bolso onde eu quero que fique o bolso colete. E vou fazer aqui o risco que vai guiar a gente na costura. Gente, perdão pela minha voz, não tá legal. Eu ando gripada, resfriada, ou não sei se é o tempo. Então, minha voz tá um pouco esquisita. Eu vou arriscar aqui, olha, esse retângulo. Que é onde a gente vai passar a primeira costura. Vou alfinetar para não correr esse tecido de cima do outro. E agora a gente vai ali na máquina para passar uma costura aqui nesse retângulo. A gente vai começar por um dos cantos. Vou começar aqui logo pelo canto de cima. O ideal é você abaixar a agulha bem no cantinho, primeiro, e depois você abaixar o calcadorzinho. A gente vai fazer uma costura reta até o final dessa linha todinha. Quando chega no final, a gente vai girar o volante da máquina manualmente. Até afundar a agulha toda novamente. E aí, levanta o calcador, vira. Agora, aqui tem um segredo muito importante que eu aprendi com a minha professora do Senai. Abaixa o calcador e você vai contar os pontos. Como é que você conta os pontos da máquina? Você vai girar manualmente e contar cada vez que você der um ponto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A minha lateral do bolso tem seis pontos. Não posso esquecer, né? Gira de novo e vamos novamente fazer o espaço todo. Tem seis pontos do lado de cá. Precisa ter seis pontos do lado de cá. Então, vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Agora, para finalizar, a gente vem até cerca de um centímetro, onde você começou a costura aqui. E faz o retrocesso. E agora, a gente volta aqui para a mesa. Para fazer o risco de onde a gente vai fazer o corte. Aqui, ó, é o lado avesso. Tá? E aqui, o lado direito, onde a gente está costurando o fundo do bolso. A gente vai deixar cerca de um centímetro a partir das laterais. E vai fazer uma linha aqui para servir de guia para a gente fazer o corte, a abertura desse bolso. Primeiro, a gente vai cortar essa linha. Até o ponto onde a gente marcou. Agora, a gente vai fazer outro corte em direção aos cantos. Daqui até aqui, sem encostar na costura. Tá? A gente vai cortar o máximo que a gente conseguir até o cantinho, sem cortar o pontinho da costura. Se cortar o ponto da costura, você vai precisar costurar novamente tudo no entorno desse retângulo. Deixa eu mostrar aqui do lado que não está arriscado. É para vocês verem como é que vai bem próximo, mas não corta a linha. Certo? Certo? Fica desse jeito aqui. Vamos tirar o alfinete e vamos para o passo importante agora do bolso, que é a dúvida da maioria das pessoas. E vou mostrar para vocês que não tem muito segredo. A gente tem aqui o fundo do bolso costurado na frente da nossa peça. Você vai enfiar o fundo do bolso e passar por dentro desse buraco aqui. Vou passar primeiro só a parte de cima para trás. Tá? Frente da peça, parte de trás do bolso. E novamente, vou passar a parte de baixo para trás. O fundo do bolso atrás e a frente da peça aqui. Agora, para ajeitar todas essas costuras, a gente vai ter que usar o ferro de passar. Eu vou colocar um alfinetinho aqui nessa pontinha e aqui. Que é para não me atrapalhar. A gente vai passar primeiro a parte de cima. Porque é a parte que não vai precisar de nada além desse vinco. Com muito cuidado, né? A hora de passar é importante, porque é quando você modela, ajeita todas as costuras. Você vai esticar bem esse cantinho. Ele vai ficar bem bonitinho. Depois que você passou de leve e esticou, aí você vai pressionar bastante o ferro. A parte de cima já está retinha. O jeito certo é essa abinha aparecer assim, lisinha. E não aparecer com costura, tá? Com a emenda de costura. Então, o lado direito sempre lisinho. Agora, a parte de baixo, a gente vai formar o vivo. Que, como vocês já sabem, é essa pontinha aqui. Né? Para formar o vivo, você vai puxar um pouco dessa abinha aqui de baixo, do fundo do bolso. E sobrepor dessa forma aqui. Viram? Não é difícil. É bem fácil. Uma coisa importante que eu gosto, porque o acabamento fica bem melhor, é passar essa abinha para dentro do vivo, dessa forma aqui. Ela ajuda a dar uma sustentação. Principalmente quando você não usa a entretela no bolso. Então, já fiz a abinha do vivo. Vou prender aqui com o alfinetinho. Essa forma de prender com o alfinete na tábua de passar, também é uma dica que eu já deixo para você. Que é muito legal. Se sua tábua for bem acolchoadinha, vai te ajudar muito na hora da costura. E a gente já tem o bolso praticamente formado. A abertura do bolso. Montadinha. Assim vai ficar a parte de dentro. Agora, aqui na máquina de costura, a gente vai passar uma costurinha de acabamento para prender essas laterais do bolso. Porque esse bolso não precisa ficar solto aqui, né? E aí, para isso, você vai levantar essa abinha aqui, dessa forma. Vai deixar assim dobradinho. E você vai passar uma costurinha bem aqui em cima desse Vzinho. Tente fazer sempre o mais certinho possível. Eu uso um ponto pequeno da máquina. Eu gosto de usar o 2. Vou fazer do outro lado também. Vou fazer do outro lado também. Pronto. Pronto. A gente prendeu os dois lados. E agora ele não sai. Correto? E a costura só vai aparecer para o fundo do bolso. Vai ficar um acabamento bem legalzinho. Agora a gente vai fechar o fundo do bolso. Dessa forma aqui. Você vai só dobrar a abinha do fundo do bolso para cima. E agora a gente só vê aqui a avessa do tecido. Estão percebendo? O lado direito do tecido vai ficar para dentro do bolso. E por que isso? Eu gosto sempre de explicar o porquê de cada tipo de montagem. É porque quando o seu bolso abrir aqui, você quer ver aqui dentro o direito do tecido. Você não quer ver o avesso do tecido. É dessa forma que é feito. Entendeu? Então, você dobrou ali. Você vai fechar os bolsos nas laterais com uma costurinha. E depois você vai prender a parte de cima do bolso. Por aqui ou por dentro. Dessa forma aqui. Passando uma costura por aqui. E é assim que eu faço bolso colete com um vivo. Espero vocês aqui no próximo vídeo. No dia 4. Aqui do nosso VEDO. Onde eu vou ensinar mais um truquezinho de costura para vocês. Grande beijo. Até o próximo aqui no canal Nani Vlog. Tchau! 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 Tchau!